Eu estava jubilado, eu estava aposentado, porque eu fiz muitas coisas malas em minha vida, mas três ou quatro coisas boas. Eu fiz muitas coisas erradas na minha vida, mas eu fiz umas três ou quatro coisinhas certas. Dois ou três. Dois ou três. Não, três ou quatro. Ah, dois ou três. E me equivoquei muitas vezes. E eu erguei muitas vezes. Em muitos negócios. Em muitos negócios. Mas nesse negócio me foi bem. E Sandro me disse, Gorka, quero que me ajudes a levar minha companhia a outras partes do mundo. E ele me falou, Sandro Rodrigues, eu queria que você me ajudasse a eu levar essa minha igreja para outro lugar de outros países do mundo. E eu perguntei a Sandro, qual é a tua empresa? Eu perguntei para ele, então, me fala, qual é a tua empresa? E ele me falou, minha empresa se chama RinoD. E ele me falou, eu escutei alguma coisa de RinoD, mas eu não faço ideia de onde eu quero dar. Tem muita gente no Brasil que ouviu falar de RinoD, mas não sabe o que é que é RinoD. Tem muita gente aqui no Brasil que já escutou alguma coisa de RinoD, mas não faz ideia do que é RinoD. Me entende o que é que é RinoD, mas não faz ideia do que é RinoD, mas não faz ideia do que RinoD era uma companhia revolucionária que começou no Brasil. que era imensa, enorme, mas brasileira, ou seja, dentro do Brasil, não há nível internacional, só enorme aqui. Quando tu é líder desta indústria, tu conhece as companhias mais poderosas do mundo. Quando você já trabalha nessa indústria, nesse modelo de empresa, você conhece as companhias mais fortes do mundo. Eu havia ouído RinoD. Eu escutei alguma coisa de RinoD, mas eu não sabia ao certo o que era RinoD. Quando eu conheci a Sandro, empecei a conhecer RinoD. Agora sim, eu comecei a conhecer RinoD. Me entende o que é RinoD? Sim. Entende? Porque há muitos prejuízos. Porque existe muito preconceito. De o que é RinoD no Brasil. Do que é RinoD no Brasil. A gente pensa que são perfumes. Muitas pessoas falam que é um perfume. E sim, vendemos perfumes. E sim, temos menos perfumes. Eu sou, orgulhosamente, o vendedor de perfumes. Me encanta que a gente huela bem. Eu adoro que as pessoas tenham um cheiro. Não me gusta a gente que huele mal. Eu não adoro que as pessoas fedorentas. Novo, me encanta vender perfumes. Eu adoro que as pessoas... Traem uma felicidade muito singular à gente. Traem uma felicidade muito singular às pessoas. Porque é um produto que todo mundo consome. Que é uma coisa que todo mundo consome, né? Quantas de vocês usaram perfume ou tepilho de dientes hoje? Quantas pessoas escovaram o dente ou usaram perfume hoje? Com pasta de dientes. Quantas? E o outro tem que vender. Tu o compras. Eu não tenho que vender nada. As pessoas têm que comprar. Porque o usam todo o dia. Porque as pessoas usam isso. E com o recorrido da família Rodríguez e os valores da família Rodríguez. Então, para conhecer Rino D, eu conheci a família Rodríguez. E os valores da família Rodríguez. E eu pensei, para mim, que é a oportunidade mais importante que vai passar por minha vida. Aí eu analisei e pensei. Essa é a oportunidade mais importante que vai passar por minha vida. Para eu poder ajudar a levar essa empresa maravilhosa brasileira a outras partes do mundo. E eles vão trabalhar e eu vou levar o crédito. E eles vão trabalhar e eu vou levar o crédito. Porque é uma empresa que vem crescendo muito forte. Essa empresa me quer ser de maneira muito forte. Eu não sou o responsável pela companhia do Brasil. Mas esses senhores que estão comigo. Mas esses senhores que estão aqui com ele. Estão interessados. Em ver como eu trabalho no negócio. Mas eles queriam ver como eu trabalho no negócio. E eles trazem a escutar-me diretamente falar com os convidados. Então, eu pedi para eles me trazer convidados. E eu poder mostrar diretamente como que eu faço. Perdão por o atrevimento. Eu peço desculpas pelo atrevimento. Para vocês. Mas na vida não dá para ensinar nada sem ação. Se tu queres ensinar bons valores a tus filhos, tens que ensinarles como hacerlo. Se você quer dar bons valores aos filhos, você tem que fazer e dar esses valores para eles. Não podes dizer a tus filhos, se educado, e depois tu eres um mal educado. Você não pode falar para uma criança, seja educado, e você ser mal educado. Tienes que estar em la cancha com a gente. Você tem que estar em cada rua. Eu tenho a responsabilidade agora de mais de 70 mil distribuidores em quatro países. Eu hoje, a minha responsabilidade é mais ou menos 70 mil distribuidores em quatro países. Mas essas 70 mil pessoas começaram a ser construídas em pequenas reuniões assim. Assim começamos no Peru. E chegamos a 55 mil precatástrofes. E chegamos a 55 mil precatástrofes. E a primeira reunião foi uma reunião assim, como essa. Eu acho que menos gente veio aqui. Talvez tenha tido menos pessoas a ter do que tem em si só. Hoje, nos eventos no Peru, temos mais de 4 mil pessoas. Tem mais de 4 mil pessoas. Depois de dois anos. Em dois anos. Eu estou contando isso aqui agora não para falar de mim, mas para que vocês visualizem. Para que vocês possam ver como eles podemos ensinar a fazer isso. Como a gente pode ensinar vocês a fazer o mesmo. Sim. Vocês entenderam? Sim. Sim, eu entendo. Porque todo negócio tem um sistema de capacitação detrás. Porque para qualquer negócio funcionar, existe um sistema que te capacita. O problema é que queremos fazer coisas novas sem capacitar-nos. O problema da maioria das pessoas é que querem fazer alguma coisa de novo sem capacitação nenhuma. Me entendo o que eu quero dizer? Sim, eu entendo. Eu estou buscando os futuros profissionais do network marketing. E tu me perguntarás a mim. Você vai me perguntar agora. Por que eu? Por que eu? Não perguntam isso. Vocês estão se perguntando, cada um de vocês, por que eu? Se não me conheces, Gorka. É, Gorka nem me conhece. Por que eu? Porque eu aprendi na vida que tu não podes prejuiciar a os demais. Todo mundo tem que ter a mesma oportunidade. Porque eu aprendi na vida que você não pode ter um preconceito por ninguém. Todo mundo tem direito a ouvir. Estos muchachos, não sei se tendrão 20 anos. Quantos anos tem vocês? Esas crianças. Esas crianças aqui, devem ter 20 anos. Quantos anos você tem? 23. 19. Eu conheci esse negócio aos 20 anos. Eu conheci esse negócio quando eu tinha 20 anos. E todo mundo dizia criança. E as pessoas me chamavam de criança. Baby. Baby, baby. E você não sabe. Esse não sabe. Construir um imperio de mais de um milhão de distribuidores. E eu construí um império embaixo de mim com mais de mil pessoas. Um milhão. Um milhão. Mañana matemática experimenta. Três, quatro milhões. E eu acho que na vida, se você faz algo profissionalmente, você pode conseguir resultados. Mas, na vida, se você resolver fazer de maneira profissional, você vai construir o resultado que você quer. Tinha sentido para vocês? Tem sentido para vocês isso? Tinha sentido para vocês? Tinha sentido? Não? Está me olhando de unha assim? Está calibrando. Ele está calculando. Está me olhando assim. Mas, na vida, nenhum resultado vai vir se não tiver preparação. Estão de acordo comigo? Vocês concordam? Não, está de acordo? Sim. Deixe-me pôr-los um exemplo. Eu vou colocar um exemplo para vocês. Na minha família, se joga tênis como deporte familiar. Nosso esporte preferido em família é tênis. Todo mundo no Brasil, eu sei que quando se junta a família juega futebol. Aqui, quando as pessoas se juntam, jogam futebol. É verdade? É verdade? Em minha casa, se joga tênis. Na minha casa, se joga tênis. Porque meu pai é um tênista frustrado. Porque meu pai é um tênista frustrado. Entenderam? E meu pai sempre quis ser um grande tênista. Meu pai sempre quis ser um grande tênista. Mas nunca deu uma talla. Mas nunca chegou a esse tamanho. Mas ele sempre quis. E quando teve seus cinco filhos e os filhos chegavam a uma idade, ele perguntava para as crianças. Ele perguntava para nós. Você quer ser um tênista profissional? A mim e a minha irmã. A mim e os irmãos. E minha irmã, a maior, eu quero ser abogada. A minha irmã mais velha e ele falava não, eu quero ser advogada. O meu segundo irmão disse, eu quero ser engenheiro. A terceira disse, eu quero ser maestra. Depois venia eu. E quando me perguntou, tu queres ser tênista? Aí ele perguntou para mim, você quer ser tênista? Papai, eu jogo tênis porque a ti te gusta. Aí eu falei assim, papai, eu jogo tênis porque você gosta. a mim o que mais me gusta é o futebol. E chegou o chiquito, meu irmão em pequeno. E aí depois veio meu irmão mais novo. E ele perguntou, meu papai, perguntou, meu irmão, por onde entra ele. Tu queres ser tênista? Você quer ser tênista? E ele falou que sim. E ele falou sim. E meu irmão começou em um curso intensivo para tênistas profissionais quando tinha 8 anos. Então meu irmão começou um curso intensivo para tênistas profissionais com 8 anos de idade. Foi com os melhores professores do mundo. Ficou jogando com os melhores profissionais do mundo. Meu pai era capaz de vender o que fora com tal de levar com os melhores professores do mundo. Meu pai podia vender tudo o que tinha em casa para poder pagar e deixar meu irmão com os melhores profissionais ao lado. o que é muito injusto é que quando nos juntávamos na família íbamos ao clube a jogar tênis. E quando eu jogava eu tinha que pagar pelas bolinhas pela luz da quadra e quando meu irmão chegava ele recebia dinheiro por estar lá na quadra. Era uma injustiça. Eu achava isso muito injusto. Eu tenho o mesmo aprendido que ele. Eu tenho o mesmo sobrenome dele. Ele pagava e a mim não. Ele recebia dinheiro e eu não. Ele não fazia nada. Ele não fazia nada. Ele não fazia nada. Ele chegava na quadra e falava eu estou em um clube tal. E ele pagava dinheiro. E ele recebia dinheiro. E eu tinha que pagar. E eu tinha que pagar para estar lá. E eu sou mais guapo que ele. E eu sou mais bonito do que ele. É uma injustiça, certo ou não? É uma injustiça, não é certo ou não? Mas quando éramos jovens, eu tomei a decisão de jogar ao tênis como hobby mas meu irmão decidiu ser profissional o tênis. O que faz as coisas como o lazer, a distração, ele vai ter um resultado de lazer. Mas o que resolve fazer alguma coisa de maneira profissional vai ter um resultado de profissional. Entendeu? Na nossa indústria também há gente que julgamos profissional. Tem também pessoas que fazem um jogo profissional. Me explico? Vocês entendem? E os resultados são completamente diferentes. E os resultados são completamente diferentes. O que a gente busca? Um pano e um profissional. Nós buscamos gente que quiera montar sua própria empresa. Então nós estamos procurando pessoas que queiram montar a sua própria empresa. Com pouca inversão. Com pouca investimento. Baixo investimento. Que o importante que vai fazer estas coisas é investir tempo. O importante nesse negócio é investir duas coisas. Tempo. Nós estamos procurando gente que tenha sueños e que queira conseguir coisas novas na vida. Então nós estamos procurando pessoas que queiram alguma coisa nova na vida e que tenham sonhos. Vocês têm sonhos? Alguém aqui tem sonhos? Sim. Conte com você. Qual é o seu sonho? O que eu gostaria de conseguir na vida? Como é? Me conta qual é o teu sonho? O que você queria conseguir na vida? Não, eu já consegui vários sonhos. Estou prospectando mais sonhos. Qual é o próximo sonho? Não, eu quero ser milionária. Ah, tá. Pois é. Pois é. Milionária. Porque milionária humilde. Eu quero ser milionária. Uma milionária humilde, mas eu quero ser milionária. Milionária. Para que? Ah, desculpa. Para ver se dinheiro é bom, né? Porque também é. Porque eu penso que o dinheiro é bom. Eu quero ser milionária humilde. Porque o dinheiro é bom. Claro que sim. Porque a miseria não é bom. A miseria não é bom. Sim. Estamos de acordo? Sim. Pero para que quer o dinheiro? Para que se quer o dinheiro? Para viver confortavelmente bem. Não vou dizer que é para ajudar ninguém ainda não. Primeiro a gente tem que se ajudar, depois ajudar os outros, né? Então eu não deveria dizer que é para ajudar outras pessoas, porque não é verdade. Primeiro eu quero ajudar a minha amiga a estar guiante de minha incomodidade e depois poder ajudar outros. Fantástico. Assim deve ser. Um jodido jamás pode ajudar outro jodido. Um ferrado não consegue ajudar outro ferrado. Não consegue. É ferrado. um jodido jamás pode ajudar outro jodido. Um jodido ja. Um jodido ja. Um jodido ja. Um jodido ja. Não quero entender hoje. Aqui me entender melhor por mim ou a eles. O senhor. Está lá na vida também. Depende da maneira que você está aqui. Mas não está assim. Mas quando você tiver dinheiro e viver confortávelmente, o que é isso? Eu passei pelo Atlântico, passei por Paris, indo para os Estados Unidos, aqui na América Latina e no Chile, é isso que eu penso. É seu esposo? Não. Deve ser ele que fosse, senão ele tinha me arrastado daqui. Você tem que ser 5 pesos. Só o teu. Hacendo o que você quer fazer, não até faz para ser milionário. Mas para tudo o que você me disse agora, o que você quer fazer. Não, não, Atalha. Português. Ai! E para... Eu estou debedita também. Sim? Para o caixão. Para tudo o que você falou agora, não precisa ser milionária. Não, mas eu acho que para minha concepção hoje é assim que eu venho. Porque quem vai fazer isso sem dinheiro? Mas para o meu conceito, eu sim preciso ser milionária, porque como eu posso realizar tudo isso sem dinheiro? Você precisa ser milionária, me diga por que ser milionária? Não preciso ser milionária, pelo menos rica. Ok, estamos no mesmo lugar já. A gente quer ser milionária. Milionária é uma palavra que tem força de expressão. Sim, claro, claro. Está rica mesmo. Eu conheço muita gente milionária que não pode fazer viajes pelo Atlântico, nem pode ir a Europa. Eu conheço muita gente milionária que não consegue viajar pelo Atlântico, nem conhecer a Europa, nem ficar passeando, não. Porque não tem tempo. Porque não tem tempo. Na vida, o bom é ter tempo e dinheiro. Na vida nós precisamos de duas coisas ao mesmo tempo, tempo e dinheiro. Estão de acordo com eles? Sim. Porque de que servem dinheiro se não podem gastar? Me explico. Por isso que a gente diz que eu quero viajar, passear, não quero ir para guardar. Eu não quero ficar gente. Eu não quero dinheiro para deixar guardado. Quero agarrar dinheiro, gastar, viajar, passear. Me parece muito bem. O dinheiro está para gastar-se. Isso. Muito bem. O dinheiro está para gastar mesmo. Mas chega um momento que quando você comece a viajar e a conhecer o mundo, se dá conta de quanto pode ajudar o mundo. E naturalmente as pessoas que começam a viajar o mundo com dinheiro e tal, eles percebem naturalmente quantas pessoas precisam de uma ajuda. Vocês têm seus sonhos? Têm seus sonhos? Que quais são seus sonhos? São pareja? Esposo e mulher? Sim. Os sonhos são esposas. Os sonhos ainda vão oficializar. Todavia, nós não somos casados. Não quero confundir-me. Explica-me. Todavia, nós não somos casados. Vamos oficializar nossas relações. Todavia, somos novos. Por que, todos nós não somos novos? Por que o motivo de vocês ainda serem noivos? Quem não quer? Tu ou ela? Alguna de vocês. Você sabe que o homem é o único animal? O animal que persigue a mulher até que a mulher o atrapalhe. Não entenderam o meu chiste. Atrapalhe.